Fala galera, aqui é o Romero Marcena, o criador e realizador da fanpage English Experience. E hoje eu começo a minha terceira semana, na verdade eu concluí minha terceira semana, vou começar a minha quarta semana de estudo da língua francesa. Então já tem 21 dias que eu estou estudando francês e eu quero compartilhar um pouquinho como é que está sendo esses 21 dias. Como eu disse, eu estudo sem professor, estudo pelo método que eu criei e que nesse método a gente não estuda gramática. Simplesmente a gramática é intuitiva. Como se uma criança estivesse aprendendo. A criança simplesmente começa a ouvir, começa a falar e só depois que ela vai fazer uma leitura, só depois que ela entra na escola e realmente vai estudar gramática. Então tem 21 dias que eu já estou nesse método e eu estou simplesmente, nem eu mesmo estou acreditando nos resultados. Primeiro porque meu EQT, que é o Ouvir, está completamente bem angustado, eu consigo ouvir, entender, eu já peguei todas as fonéticas da língua francesa. Então meu EQT realmente teve um avanço muito maior do que eu poderia imaginar que seria capaz. O segundo, até mesmo para ler a fala, que eu achava que ia demorar um pouco mais para eu poder desenvolver, eu já consigo, já me sinto seguro, já me sinto confortável em poder montar algumas frases em francês. São frases pequenas, é claro, ainda faltam os conectores para eu poder dar mais fluência na língua, mas eu fico impressionado com isso, com a fala já estar tão bem desenvolvida. Eu consigo já, como eu disse, eu consigo montar essas palavras, essas frases pequenas e agora com os conectores que eu vou começar a estudar essa semana, eu vou conseguir dar uma fluência maior e desenvolver ainda mais. E o mais engraçado é o seguinte, porque eu estou pensando em francês o dia todo. Às vezes eu estou na academia, às vezes eu estou assistindo um filme, às vezes eu estou caminhando num bairro que tem aqui perto da minha casa e eu consigo já pensar em francês. Então eu olho para algumas coisas e começo a pensar como é aquela palavra francês, como é que eu monta uma frase, uma sentença. E quem estuda idiomas sabe que esse é um dos pilares, a gente começar a pensar no idioma para você poder realmente ganhar fluência. E o que é mais assustador nisso tudo é porque eu começo a fluir, começam a sair palavras que eu nem sequer sabia que eu sabia em francês. Então realmente é algo assustador, maravilhoso, de você ganhar uma fluência tão natural. Você fala palavras que você não sabia que você sabia e simplesmente fala com conforto, com segurança, naturalidade. Que esse também é um dos pilares para você realmente falar qualquer idioma com fluência. Então é isso, a terceira semana foi concluída e agora eu já parto para a quarta semana que vai completar então um mês de estudo do francês. E vão me restar dois meses para eu estar fluente na língua francesa. Então um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!